A mudança de posição do Cauli no jogo do Bahia, na formação do Rogério Senni, eu acho que não foi benéfica para ele, porque ele joga de costas. Então isso atrapalha muito o cara que gosta do arranque, do contra um, cara a cara com goleiro. E às vezes quando o Cauli recebe a bola lá na frente, até no contra-ataque do Bahia, o Pedro está até falando, comentando isso ontem, ele tem dificuldade porque ele está de costas. Então a formação que o Bahia fez é boa, o jeito que o Bahia joga é bem, mas às vezes alguém é sacrificado infelizmente. E existe uma coisa também, quando você é protagonista sozinho dentro do elenco, o que é que o cara trabalha, o meio, o cara quer, dá no Cauli que ele resolve. Tudo passava por ele. Tudo passava por ele, hoje não. Dá no Everton Ribeiro que ele resolve, dá no Tassiano que ele resolve. Dá no Jean Lucas, no Caio que são construtores. As funções foram divididas e eu não culpo o Cauli, porque o cara que obedece o seu superior, ele não merece críticas. Ele obedece uma determinação de Rogério Tática, que bota ele numa posição de falso centroavante. Caberia a ele em dizer, professor, eu não me dou bem nessa situação. Não estou confortável. Me bote na minha função ali como terceiro homem, quarto homem, arrancando, definindo, tabelando com os atacantes, mas não. Se ele aceitou em estar nessa posição e o técnico acha que ele está bem, então não cabe culpa a ele. A culpa que ele tem é essa, em não dizer o treinador. Agora tem outro também. Um time de feras, todo mundo quer estar no time. E ele está jogando, está ganhando, está fazendo gols, está dando passos. São cinco gols, cinco assistências da temporada. Então o torcedor está cobrando aquele Cauli do ano passado. Calma, gente. São seis meses, tem muita bola. E é um jogador que ele vai também melhorando cada vez mais ao longo do Brasileirão. Foi assim ano passado também. Imagino que o Cauli ainda terá grandes atuações dentro desse campeonato brasileiro. Cauli, vocês já disseram tudo aqui, né? Questão do posicionamento, citado pelo Brenner. A divisão de protagonismo, citada pelo Manuel. Hoje há peças que participam mais do jogo. E o Cauli, ano passado, muitas vezes era uma ilha naquele meio campo. Toda bola tinha que passar por ele. Hoje não é mais assim. Já tem torcedor querendo que o Depena, por exemplo, seja titular no lugar do Cauli. Eu só acho que o Cauli, as más atuações do Cauli... São funções diferentes, tá? Embora contra o CRB ele tenha tido a melhor chance e o Bahia não se classificou, mas tiveram outra chance. O Gianluca teve três oportunidades. Eu não acho que as más atuações do Cauli ou as atuações abaixo nesse momento estão prejudicando diretamente o time, sabe? Pelo contrário, ainda é no Cauli muitas vezes um lampejo de boas jogadas. É porque o recorde recente do torcedor é o gol perdido pelo CRB, né? Foi que ele chegou ao Bragantino, que ele olhou assim, Depena e se bate. E deu a bola. Exatamente, recente isso. O gol do Fluminense é início de campeonato, é a terceira rodada, um golaço. É um golaço, o gol mais bonito da rodada e tudo mais. E o gol bonito do Tassiano contra o Bragantino, a participação do Cauli foi perfeita, porque ele tem a visão de dar só um toque na bola e achar o Tassiano na área. Bem lembrado. Ontem ele dá um toque desse, mas por um pouquinho o cara do Galo pegou um toque que ele deu por dentro. Acho que foi para o Arias, só que por um pouquinho o Zagano antecipou o Arias. Então assim, o Rogério disse esse outro dia em coletiva que ele tenta dar liberdade para a Cauli porque ele sabe que de Cauli pode surgir algo diferente e especial a favor do Bahia. Mesmo em baixa no jogo, algumas vezes. Mesmo em baixa no jogo. E a gente já viu em cenários em que ele não estava jogando bem contra o Fluminense, por exemplo. O Bahia Palmeiras, ano passado, que ele não estava bem, deu um passe para não sei quem fez o jogo. Foi uma bola no meio campo, só estava com o nome do chão. E o... acho que foi o Ademir também. O Tassiano. O Tassiano acabou fazendo o gol. Então assim, é um Bahia com repertório, é um Bahia com elenco, é um Bahia com confiança, é um Bahia com o seu torcedor completamente engajado, levando grandes públicos à arena, aparecendo nos jogos fora de casa também, num número interessante. Então o Bahia com todo o cenário para fazer o melhor ano em 20, talvez 30 anos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o título último é em 88 e há uma grande campanha em 90. De lá para cá as campanhas do Bahia já não foram tão boas, um oitavo lugar em 2001. Então, 94, 2004, 2014, 2024, 30 anos. A gente pode estar diante da melhor campanha do Bahia em 30 anos de Campeonato Brasileiro. Tomara que aconteça, estamos todos torcendo por isso.